E aí galera, eu sou o Rafa e hoje eu estou aqui para falar sobre Rufus, o Pensador Contemporâneo. Eu quero deixar registrado no vídeo que eu não obriguei essa criança a fazer isso, tá? Foi a criança que quis. Pra quem não conhece essa pérola chamada Rufus, o Pensador Contemporâneo. É o meme do Instagram. O meme, Rufus, o Pensador Contemporâneo, foi criado pelo João Rabelo, que vocês já conhecem, pelo vídeo que vai estar aqui em cima no card ou embaixo da descrição sobre como desenhar o Rufus. Bem, a postagem mais nova que eles fizeram foi, o queijo tem buracos. Quanto mais queijo, mais buracos. Quanto mais buracos, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Agora, pra opinião desse cara e humilde youtuber, o melhor meme foi este aqui. O ruim da ilusão é que ela te ilude. Agora uma lista rápida de vários Rufus, o Pensador Contemporâneo. Os mosquitos não zoomem. Eles te zombam no seu ouvido. O amor é uma flor roxa que floresce no coração do trouxa. Como a Chapeuzinho se chama quando ela tira o chapéu? Por que ninguém vê quando o Papai Noel deixa os presentes? O feijão é errado. Tem ferro, mas é mole. O pinheiro nunca se perde. Será que é porque ele tem uma pinha? Eu não preciso dormir. Fiz isso antes de acordar. Como se acha de novo um chamado perdido? Se vocês tiverem alguma ideia de frase para o Rufus, por favor, mandem aqui nos comentários. Antes de pensar que se safou, deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu. Fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí